Vendeu e vamos pro Punch Club Pão, pão, pão Pão, pão, pão Ó, tamo aqui na academia, cara Dia 64, tamo com fome Temos dinheiro Ó A gente pode lutar, esse combate supremo Só tá me lesionando, cara Só tá me lesionando Né O cara, os caras, tá muito tenso Vamos pra casa Fala pro meu irmão Bruno parar de jogar O joguinho de macaco e jogar CS Uberlândia é quem? Bruno, para de jogar Cara, não tem comida, meu Deixa eu ir pro Deixa eu ir pra vinginha aqui Com o Abu Comprar um pouco de comida God A gente vai pra casa agora Pão, 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 pão Cidadezinha Piu, 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 piu Cara, eu vou dar uma comida E vou ir trabalhar, cara Senão a gente vai ficar sem dinheiro, cara Né F dinheiro Sente Trabalhando Trabalhando, ó Trabalha, trabalha Hum, F Vou comprar mais comida Saudações, Abu Meu herói, ele me chama, né Vou pra casa Tem que dar uma dormida Cara, não vou pular corda Cara, não começa com essa história De pular corda Que eu não vou, cara Cara, eu vou lutar Eu tenho uma luta, ó Eu tenho a luta Ó, cara Dá pra ganhar Se eu souber lutar certinho Eu vou com o percuter Armazenar Estoco alto Eu vou com o cruzado, ó Vamos lutar Vamos lutar direitinho, vai Ó, três na cara já Tá Olha, ele tá gastando Eu tô Eu tô economizando energia Pimba Tá Cara, isso aqui Isso aqui acabou Ó, dois Toma dez Toma quatorze Você me deu Ele deu dezenove Ele deu vinte e oito Ele deu trinta e sete Toma três, então Toma treze Toma treze Noventa e sete, quinta e sete Acabou a energia dele Acabou a energia dele Manda um abração por trás do Gal Ele vai saber quem foi que mandou G Ele tá sem energia Dá uma porrada nele Acabou a minha semente Ah, me voltou Sete Lico de energia Faz uma live junto com Gal Fazendo exercício Cara Ó, porrada Cara, tô na porra Boa, God Meu Deus, me deu Oito, oi, senhor Porrada nele Pimba Toma Toma Na fuça Ganhamos 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 ponto na liga Ganhamos dinheirinho Ó, que God Ei, parabéns em chegar em terceiro lugar da Liga dos Iniciantes Você faz parecer fácil Valeu Você parece satiado, Silver O que foi? Para dizer a verdade Tô com um problema de dívidas Devo um dinheiro pro Dom Dinheiro? Dom? No que foi esse você se meteu? Isso aqui você trata de lutas Não de dinheiro Eu sei Mas eu precisava muito de dinheiro Será que você consegue me ajudar? Você podia dar uma cochilada no terceiro Ronde? Ah Ele quer que eu Ele quer que eu Eu Ele quer que eu Opa, Guto Mudei, Guto Cara, eu não vou Eu não vou fazer Nem pensar, cara Vou avisar o Mickey Eu vou Eu vou falar com o Mickey Ele deve dinheiro Para um gangster E me pediu ajuda Quer que eu perca uma luta Ele mesmo fez isso há séculos Ele era campeão E perdeu tudo Eu treinava o Silver Quando ele parou de correr atrás dos sonhos deles E largou a Liga Teve que devolver o medalhão O seu medalhão Eu peguei o medalhão Depois da morte do seu pai Você era muito pequeno Para ter os poderes do medalhão Nas mãos certas Ele pode fazer coisas fantásticas O que é isso? Medalhão? Eita Mas ele ajuda a despertar Um poder infinito Dentro daquele que usar Hum Olha lá Olha o medalhão Olha o medalhão Olha o medalhão Os guardiões do medalhão mudaram Hum Há mais de 20 anos atrás O seu pai e 3 amigos Juraram proteger o medalhão Eu era um deles Ó Decidimos que o nosso nome Seria Punch Club Que é o nome do jogo Olha que God A tampinha Olha lá Eu cometi o erro De dar o medalhão ao Silver Ter o medalhão de volta É um direito seu Artefato? Que esquisito Acho que vou pedir de volta ao Silver Já que é meu mesmo Droga Silver Silver Aquele medalhão lá Cadê? O Mickey me contou tudo Um dia isso tinha que acontecer Olha só Não tá comigo Entreguei pro Dom Pra pagar as dívidas Você deu um artefato mágico Pra aquele gangster? Qual que é o seu problema? Né? Quando vai liberar as assinaturas Na lojinha safado Manda um salve pra Bahia Que amo falsamente Cara Se acalma Acho que vou Hum Cara Tem mó rolê na história Ó Ó Tem Tem o rolê da pizza Que eu tô Ó Cara Tem mó rolê, né? Cara Cara Tem o rolê da namorada Pra fazer também Ó, né? Cara Vou fazer o rolê da namorada Lá Que é a mais legal Cara Tô falando Tinha que jogar desses Cara Tem o mó poder aqui Do estilo urso Uppercut é potente Eu vou desbloquear esse Cara Vou fazer o mais Cara Vamos fazer o rolê da namorada Que é mais gode Né? Depois procura Joga Alex Kid Miracle Tá bem legal Manda um salve Pro vovô 402 Tamo junto Ó Tem a rua dos cafés O que que tá acontecendo Aqui na Ah, ó o Dom Cara Ó o Dom Ó o Dom Depois joga Alex Kid Cara Tem baixado aqui O Ganque do Bolts Salve Bolts Você conheceu o Dom Não consigo imaginar Como ele é poderoso Ele é mesmo É mesmo? Está bem Eu tenho esse algo Mas tenho os planos Posso te oferecer algo Em troca? Vamos ver Talvez Vejo que você é um lutador Vamos ter uma luta em breve Você poderia participar E se eu vencer Você vai me dar o medalhão? É claro O único problema É que você deverá ter Uma carteira profissional Para participar Eu ainda não tenho uma carteira Que pena filho Vai em frente então E não se esqueça De voltar com a carteira Cara Vamos fazer o seguinte Cara Primeiro Vamos fazer o Calma que a gente está ficando fraco A gente tem que treinar Bora dar uma trabalhadinha Para pegar Cinquentola de dinheiro Ó Pegamos Codem Ó lá Bate papo Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Cara Não sei qual que eu vou ler Ó Se apaixonar TMJ Limas Manda um abraço Para o Gal E para o Alete Você é tão linda Fico tão feliz Quando eu estou com você A gente está namorando mesmo Parece que você não tem tempo Para mim Entendi F F galera Fazer F Nossa cara Que abalo né Nossa Fazer Vamos fazer Ah Esquece Que presente Ah vou embora Só de palhaçadinha Taxado Pois é né Cara Foi isso aí Cara Quarentola é o presente Vamos na academia Cara Vamos na academia Cara Quarentola Ó Vamos fazer a roda Cara Bate pneu Bate pneu Bate pneu Bate pneu Salve Salve No nove No nove No nove Aqui No três Ó vai Pumba Massacre Tem uma dúvida Você chuparia no bibiu Todos os dias Para não ter que ficar Sem o próprio bibiu Cara Cara Em plena Em plena duas horas Tá lá na tv Você sudoeste faz live Não dá atenção Para a lari F chat É Cara Tá lá na tv Lá Dona Val Tá assistindo Cara Ó Vamos pra luta Vamos pra luta Ah é doi Ó Tem a luta suprema Cara Eu vou pra luta Eu tô confiante Que eu vou ganhar Essa luta Do combate suprema Cruzado Uppercut É potente Vamos Bora Vai Vai Pimba 14 28 Meu Deus do céu Cara Vai ser Ah cara Você tá ferrado Pula fora Aliminha Pula fora Aliminha Você perdeu essa luta Cara Você perdeu essa luta Toma Você perdeu essa luta Toma 13 Toma 15 Toma 17 Cara Você pode ter tudo Cara Você perdeu a luta 13 13 na cara Toma Toma E vai cair E pede pra cair E pede pra cair Você vai cair Cara Você vai cair Ó 4 Toma 4 Toma Mais 4 Você vai cair Toma 20 Caiu Nossa Que humilhado Cara Humilhado Aqui na liga Liminha Para de ser teimoso E pula a corda Pula a corda 9 99 Vem fazer eu pular Cara Não vou pular nada Vem fazer eu pular Vem fazer eu pular Vem fazer eu pular Vou dar uma dormida Hora de comer Ó Vou dar duas comidas na carne Vamos dar uma trabalhada Trabalhadinha 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 Sem machucar ninguém Trabalhadinha 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 Tá God Hoje Hoje é dia de luta Hoje é dia de luta Dias de luta Dias de glória Tá Parou Parou Tamo rico já Bora comprar carne Você está ficando cada vez mais forte Grande Abul Tu já se decepcionou em um relacionamento Eu sou homem e esses dias descobri que meu namorado é gay Não tenho nada contra Mas ele podia só ter me contado antes Beijo Ué Mas Tá 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 Né cara Hoje em dia Cara Sei lá Não vou falar né Né cara Você está falando Ué Às vezes o cara era Guia invertido ao inverso Cara Aí você não sabe Porque hoje a siga Cara É LGBT I Q1 A mais Cara A mais Então vem Cara Tem mais no rolê Então você não precisa Né Ó Pá Nossa Nossa Tá tenso hein Pimba 18 22 Cara Aqui eu ganhei hein Aqui eu ganhei 25 14 17 O cara O cara não tem ataque meu 4 Toma 18 13 27 38 Pede pra Pede pra sair cara Pede pra sair 3 Pede pra sair Pede pra sair Cara Pede pra sair Pede pra sair Que você vai mamar Só pede pra sair 4 4 Mais 4 De 4 em 4 Hum Me derrubou Me derrubaram aqui 9 3 Ué Bate cara Bate Vamos bonequinho Que isso Só tá levando porrada Isso Bate Beleza Beleza Ó Né Estamos aqui Ganhamos dinheiro Cara Vamos se inscrever Na luta Luta Temos luta De combate Supremo Pra lutar Cara Vamos 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 fazer uma Academiazinha Próximo